Eu me antei, então, atentos os dois Amarelo Ele não precisa ir segurar o colo, só tocando bola Bora Parou e... Laranja Pode vir aqui também, ó Bora, laranja Pode ir lá também, é a mesma situação Tem um frio hoje, parceiro Tá frio, rapaz Nossa, tá um vento gelado aqui, rasgando Bora Bora Alguém quer ir? Mais alguém quer ir aí? Pode vir Bora Cor de laranja Verde e bola Isso Bora, joelho e bola Ombro, joelho e bola Cabeça Boa Cuidado Importante Bom, bom, bom É uma coisa importante É uma coisa importante Obrigado.